Legal, último bloco aqui desse fim da rodada, papo de bola aqui no site esporte.ms.com.br Nós vamos agora repercutir com os jogadores de comercial e também de sene Desta vitória de 2x1, vamos ver o que os jogadores falaram né Fernando Sobre essa bonita vitória da equipe do comercial e pelo placar 2x1 Presta atenção no cansado Dubinha Cansado velho, do velho e bom Dubinha que realmente falou conosco Nós ouvimos um jogador do sene que foi apresentado na coletiva da imprensa E outros 4 jogadores foram apresentados na imprensa para repercutir né Agora tudo no figurino, chama lá, assessor de imprensa, manda só um falar ou dois falar Como o sene perdeu né, só veio o técnico Veloso e o jogador Sérgio O Sérgio que estava de bobeira Só o Veloso que ia falar depois que perdeu né, mas aí nós aproveitamos e ouvimos um pouquinho da palavra do sene Mas vamos ouvir então o que o Sérgio da equipe do sene falou E depois o que os jogadores do comercial falaram depois da bonita vitória pelo placar de 2x1 Veja aí Teve um pouquinho de ajuda deles, mas só que como é estreia, clássico, quem erra menos sai com a vitória E a gente vai em busca do nosso melhor nos próximos jogos E vamos que daqui pra frente tentar sempre melhorar e levar mais um título para o sene O sene parou no segundo tempo, cansou no segundo tempo, porque no primeiro tempo jogou bem, foi pra cima Aí no início do jogo parece que deu uma cansada, é isso mesmo? Não deu uma cansada não, é que a gente procurou manter um pouco mais de dar a bola no pé E como a gente correu sempre atrás do placar, a gente teve que se dar mais um pouco da gente E com isso vem um pouquinho da sobrecarga, um pouquinho do cansaço Mas a gente teve perna para correr até o final ali, mostrar empenho, mostrar que a equipe do sene É uma equipe que nunca vai se entregar e sempre vai buscar os três pontos Dependente de quem seja o time, a ser batido, se é clássico, se não é clássico A gente vai sempre dar o nosso melhor Continuar trabalhando com a mesma humildade que eu sempre trabalhei Que eu tenho o meu valor, eu sei o meu valor, independente de quem vem de fora ou não Eu sei do meu valor, eu sei da minha qualidade E eu trabalho sempre com o pezinho no chão para buscar meus objetivos lá na frente Hoje o seu anjo da guarda estava de prontidão, que bale as bolas, salvou com a pontinha do dedo, né? Acho que primeiro tem que agradecer a Deus, acho que é Deus que estava comigo ali hoje Sempre antes de começar o jogo eu faço uma oração ali dentro do gol Mas se eu não estivesse trabalhando sério, com a mesma humildade, com o mesmo empenho de sempre que eu trabalhei aqui Acho que não teria acontecido isso Do cobre do céu, joga na estreia Eu estou chegando aqui no estado agora, o primeiro jogo, a estreia É o campeonato aqui duro, forte E a nossa equipe se preparou bem Com muita garra, força e determinação a gente conseguiu conquistar o nosso objetivo Isso é um incentivo muito bom para a gente, para a gente continuar trabalhando forte, sério Em busca dos nossos objetivos, trabalhando sério E para que a gente possa deixar o comercial em uma situação sempre boa dentro da competição Você agora, junto com o Kervit do Guedonance, é o artilheiro Marcou dois gols e logo na vitória, na abertura Isso promete que o comercial tem ventos favoráveis até daqui para frente? A gente tem trabalhado forte, trabalhado bem Acho que como todas as equipes aí no estado, tem trabalhado Mas a gente tem uma qualidade Tem um espírito de luta aí Que eu não sei se as outras equipes têm o que a gente está tendo O importante é isso O pessoal que veio de fora, incorporou a competição Que é difícil, que é disputada E isso está fazendo a diferença Nós perdemos um primeiro mistoso para o Carapó E viemos, enviamos um empate Vencemos o Águia E agora dentro da competição a gente estreou bem Com o resultado positivo dentro de casa e quer fazer o nosso dever Olha, a partida seria muito difícil Nós sabíamos que o adversário é um adversário direto É um adversário que vai brigar pelo título também Sempre monta grandes equipes E eu fico feliz, depois de 11 anos, retornar ao comercial É o meu time de coração Como capitão da equipe, voltando a vencer Eu fico muito feliz e espero fazer parte desse projeto Que na sequência do campeonato vai buscar Sempre as vitórias e estar sempre em primeiro para almejar o título no final Você fazendo um resumo do time nesta partida Você acha que o que é que falta para a equipe? O time ainda tende a crescer ainda ou não? Com certeza Nós fizemos três amistosos Demos uma parada e hoje foi apenas o primeiro jogo oficial Agora que a equipe vai começar a ter um corpo Vai começar o jogador a conhecer um pouco mais a característica um do outro E eu tenho certeza Que agora na sequência do campeonato Daqui a duas, três rodadas É que a equipe mesmo vai mostrar a sua qualidade Os jogadores vão se conhecer mais E o torcedor comercialino pode ter certeza Que essa equipe vai dar muitos frutos aí Beleza, tá aí portanto Repercutido, né? O Giancaro realmente aí Acho que foi o melhor do jogo mesmo Eu acho que ele ganhou Ganhou o prêmio lá, inclusive O pessoal da... O Sidney foi o jogador que ganhou De menos destaque no jogo O prêmio que ganhou o Sidney Do lado negativo Mas ele estreou no campeonato aqui, né? Ele estreou Mas o Giancaro, eu acho que concordo Que foi o melhor jogador em campo Do comercial Herbert Do comercial lateral direito Acho que tá abaixo da média Serginho Que é o famoso Ficou devendo, né? Ficou devendo Ficou devendo, né Serginho? O Dubinha O grande pé muxo ficou devendo O Dubinha foi regular Foi jogador sempre regular Sempre mantendo Fernandinho Um bom lateral Gostei do Fernandinho O comercial sempre teve bons laterais Esquerdo, né? Sempre bom O índio Não comprometeu O Walter não dá pra analisar Porque se machucou E entrou o Edmar no lugar Teve alguém no comercial Que me falou Nossa, nossa, a zaga Vamos dizer uma coisa Depois que o Herbert fez aquela Jogada lá O que tá complicado É a zaga do comercial ainda Pra acertar O pessoal tem que acertar ainda A zaga tem que acertar Do lado do Sene Anderson foi o destaque Goleiro Na minha opinião O Ant foi o destaque Destaque aqui Foi a defesa Teve uma jogada Do Miquim Que ele tirou E começou a ir a fazer 3x1 Se não o voca Seria um pouquinho maior E ele fez uma ótima defesa A zaga se comportou bem O Jaime e o Alberto O Cafu fez aquele pênalti O Camisa 8 Marquinhos Bom jogador Do Sene Junto com Ele fazia ali Com o Diógenes Que jogou bem Diógenes Jogou bem O Willis Ligeiro, rapidinho O Willis se comportou bem O Marcelo Não jogou nada O Ricardo Foi regular E Para mim O destaque Do Sene Seria o Anderson Que fez grandes defesas No segundo tempo Legal No segundo tempo Bom, para encerrar Vamos falar então Só do trio de arbitragem Lopato Gostou? Foi regular? Regular é bom Ótimo Regular Começando agora também Mas acho que influenciou Realmente no resultado Olha Para quem Não é minha opinião Não Se foi pênalti Foi porque foi tocado Para mim Foi pênalti Para quem não foi Influenciou no resultado Ele não Influenciou no resultado Ele podia influenciar No resultado Se a nossa opinião Foi pênalti A falta Lá do comercial Foi em cima da risca Ele deu fordário O gol Do GK Se o Jean não guarda Aquele gol Poderia sim Comprometer o estado da partida Mas tecnicamente Ele é bom E disciplinalmente Ele é muito bom também Entendeu? Vai pegar o ritmo Vamos mudar a média 5 Para ele Média 5 Está bom Os bandeiras O Eduardo Gonçalves da Cruz E também O Antônio Luiz Gralens Lugo Não comprometeram Estão sempre na média Para esse clássico Que precisava De um árbitro de curso Como ele E como também O Matheus De vez em quando Quando quer apitar Apita o filho da bola Mas o Matheus Foi atuar lá no jogo 7 E viemos Que era um jogo Realmente duro Vamos saber um parênteses Aqui Porque nós Não temos mais Por exemplo O Manoel Paixão Que era da última safra De 80 Acho que da segunda Formação de árbitros Primeira foi 82 Depois teve outra Mas o Paixão ajudou O PSBF Ele e o Paulo Salmazio Ajudaram Ajuda o PSBF Mas nós temos O João Lupato Se for analisar O João Lupato O Paulo Matheus O Paulo Henrique O Vopocchi O Luizinho O Luizinho O Luizinho O Luizinho O Luizinho E o Endivaldo O Endivaldo O Endivaldo O Artes Dourados E vamos ver como é que vai vir O Elanderson De Corubá Elanderson O Jogos O Jogo Guirapetor Dois jogos Que eu acompanhei No ano passado Foi no Clássico Comercial Operário E depois no jogo De Viemma Contra o Comercial Também Foi muito bom Na parte disciplinar Palpites para o próximo rodadão Não, durante a semana Vamos pensar um pouquinho Vamos deixar o time Pensar Acertei Dois salvos Para o comercial Acertei Rodada final de semana Palpites para o prognóstico Vamos lá Final de semana Sábado Toda rodada Será no sábado Em virtude do Carnaval Vamos levar a rapaziada Liberar a rapaziada Para o Carnaval Olha Jogo da 16 horas Aqui em Campo Grande Pelo Grupo A Tem Sene e Maracajú No estádio Olho Furacão O Chapadão Vai estrear na competição Vai jogar contra o comercial E No Grupo A Tem um misto Que joga a noite Contra o Aquidauanense Olha Inclusive esse jogo aqui Se der Vamos fazer cadeia Com o pessoal Da Rádio Difusora De Aquidauan Tá legal? Você é internauta Vamos lá Sene e Maracajú Espera aí Vamos terminar aqui No Grupo B Temos os 3 jogos Do Grupo B O Urso estreia Contra o 7 de Dourados O Colorado Recebe a equipe Do Itaporã E temos as 20 horas O clássico Entre Iviema E Navirense Não quer nem deixar O pessoal treinado Durante a semana ainda Para depois se dar palpite? Não Eu não vou dar pra cá Eu vou dar Eu acho Mas já é o problema Quem ganha Quem ganha É Incêndio e Maracajú Incêndio e Maracajú Sene Sene Será que comercial? Empate Urso e 7 de Setembro 7 de Dourados Tem que mudar aqui 7 de Dourados? É Então eu estou parecendo O Jackson Pereira Porque tu não troca nunca O nome desse time Do 7 de Setembro Para 7 de Dourados? É Empate com a ressalva Para o Urso Certo Colorado contra Itapurã? Rapaz Vamos Fernando Vamos Fernando Itapurã E Viema contra Navira E esse? É empate Misto e Aquitavonense Você também? Eu vou pôr que dá nessa É verdade Eu também É bom Que coisa Olha o pessoal De treinado Depois vocês falam com ele aqui Legal Bom Espero que você tenha gostado Do programa Fim da rodada Nesse Bate e bola Aqui no site EsporteMS.com.br Lembrando que No sábado Nós temos essa rodada Mas vamos para o carnaval também Vamos deixar Se a patrô deixar Nós vamos deixar Ou leva a patrô Exatamente Vamos deixar o bate e bola Aqui Esse programa Fim da rodada Para a terceira rodada No campeonato Sobretudo da Ciência Até porque No próximo sábado Dia 18 No dia 19 Nós estaremos trocando De provedor Não está trocando de provedor Estaremos aí Melhorando a qualidade Técnica Inclusive Para que você Internauta Tenha aí Ouça Melhor imagem Som também Aqui Do site EsporteMS Tá legal E aí Provavelmente A gente vai aproveitar O carnaval E voltar Na quarta-feira A tarde Depois De rodada A questão de provedor Depois de saber Quarta-feira A tarde Que a Beja Frô Foi campeão Do carnaval Do Rio de Janeiro Ótima semana Para você Fernando Você deve saber Os amigos Do Boto Grosso Sul Do Brasil E do mundo Legal Um abraço Para você Um abraço Fiquem sempre acompanhando O site EsporteMS Durante a semana A gente vai trazer Muito mais informações Para você Um abraço Tchau